Olá pessoal, vou mostrar a galinhada para vocês aqui hoje. Olha o galo querendo beliscar a minha mão aqui. Provavelmente alguém jogou comida lá em cima e elas saíram correndo. Quando joga resto de comida da casa lá os bichinhos já sabem onde é que é. Estava com um bando de Angola com 18. Vamos ver se está tudo aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Está ali mais nove, agora aqui 18. Acho que estamos com mais Angola do que galinha agora, vou falar bem a verdade. Vamos ter que dar uma diminuída. Vamos abater alguns aí para consumo. Deixar só umas dez aí. Deixar uns três machos, umas sete fêmeas e o resto vamos botar na panela. Mas é bonito o canto do bicho, hein? não só se rarpebra. Mas é bonito. Vamos tentar reconexar e.. .. Tchau, tchau. 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 Aqui tá as angolinhas mais novas, igual eu mostrei agora, tem uma adulta junto ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha lá, aquele da frente lá é o mais bonito, maiorzão. Acho que vamos ter que vender esses bichinhos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Aqui não tem nada também Aqui atrás, dizem que meus pais fizeram um novo sistema para armazenar a cama de frango Antes a gente fazia aquele sistema na caixa d'água Quero ver onde é que está aquela caixa d'água Olha lá, aquela caixa d'água lá Antes a gente estava colocando a cama de frango nas caixas d'água para curtir Tem até um vídeo aí não Aqui no canal que mostra como é que a gente fazia para curtir a cama de frango Mas aí estava ficando pequeno o espaço aqui E a gente se obrigou a fazer um novo sistema No futuro a gente vai fazer de tijolo aqui e tal Por enquanto ficou meio improvisado com as telhas de ternita e tal Mas ficou bem ajeitadinho Já está cheio de cama de frango ali Deixar curtir Em partes aqui está vedado E ali dentro também já minha mãe aproveitou para usar como uma estufinha Fez um monte de muda de figo e acho que de uva também se não me engano ela fez Esses dois aqui eu acho que é figo E aquele lá da esquerda que ela caixa lá acho que é uva Bom que serve como uma estufa Aqui também aproveitaram um gaiolão que tinha aqui e cobriram Tem umas mudinhas de alecrim Lá na frente é manjericão se não me engano E essas duas da esquerda aqui são mudas de buchinho Aquele para fazer ornamentação de jardim Que depois você vai modelando ele e fica bem bonito E está aqui o galinheiro Aqui daqui a pouco vamos fazer um caldo de cana Está na época aí de cortar a cana para moer ela Daqui a pouco vamos fazer um caldo de cana aqui Aproveitar Olha as angolinhas vindo ali de novo com a galinha Já estão quase adultas as angolinhas ainda Não desmamaram da galinha ainda Mostrar para vocês que mais uma Benfeitoria que minha mãe está fazendo aqui Olha o serviço Colocando um tanque Porque quando a gente ia lavar bebedouro Essas coisas aqui Material das galinhas em geral Estava fazendo muito lodo aqui Antigamente era tudo aberto e tal Daí secava mais fácil Mas aí depois a gente fez essa cobertura aqui E aí está ficando com muita umidade aqui Então minha mãe está inventando um negócio aqui Colocou esse tanque Aí depois esse sifão aqui vai cair nessa Nessa caixinha aqui Tanque para lavar alguma Coisinha menor né E aqui nessa caixinha Vai servir para a gente Deixa eu encostar esse granito aqui Essa caixinha aqui vai servir para a gente lavar a coisa maior né Igual os bebedouro pendular que não cabem dentro do tanque Daí a gente lava aqui e a água cai ali Ali ó Daí minha mãe fez isso aqui Já deixou um Um cano de espera Agora falta só comprar mais um pedaço de cano para engatar ali Já está feita a valetinha E só soltar para cá Daí a água daqui para frente ela desce E aí o terreno drena Aí aqui essa torneira nós vamos trocar também né Porque senão vai ficar complicado para usar o tanque A gente tem uma torneira ali de Daquelas de arco assim Que é móvel né Aí quando quiser usar o tanque Gira a torneira para lá Quando quiser usar aqui Gira a torneira para cá Vai ficar bem bom hein Cada vez melhorando mais aí ó E não só para as galinhas né A gente usa isso daqui né Igual o fato de ter um tanque aqui é bom porque Às vezes colhe uma fruta Uma laranja Alguma coisa Quer dar uma lavada Até para guardar alguma coisa Se precisar esse tanque E está aí E eu não duvido que Daqui a um tempo O tanque estando parado Eu não duvido que alguma galinha ainda bote dentro ali também É igual aquele Esse forno aqui ó O forno igual está fechado mas Se abrir esse forno aqui Não tem dúvida que as galinhas vão fazer ninho lá dentro Antigamente Em alguns vídeos Alguns dos primeiros vídeos do canal aí Vocês vão poder ver Bem aqui nesse lugar que tinha uma betoneira Uma betoneira que a gente tinha E as galinhas começaram a botar dentro da betoneira Aí a gente botou Maravalha Um pouco de capim lá E olha Era o ninho preferido delas Aí a gente acabou vendendo a betoneira Porque não estava usando Mas serviu por um bom tempo de ninho Para as galinhas aí Mostrar para vocês o terreno aqui embaixo Como é que está Aí está roçadinho Agora Bem agiado aí Dá uma segurada um pouco no mato Aqui tem uma tranqueirada Um pedaço de ferro Uma telha Alguma coisa Que volta e meia Precisa né Então Vai jogando aí Quando precisar está aí Aí as angolinhas Vou ver se eu mostro para vocês aí Como é que está os pés de fruto Tem um pé de laranja Isso aqui daí já é com a minha mãe Para saber o tipo O tipo específico da laranja Já não é comigo Mas tem De tudo Enxerto Tem tudo quanto é pé Ela andou fazendo Isso aqui se não me engano Era um pé de laranja baiano Que pegou Pegou uma doença Foi cortado Agora está Está brotando Isso aqui Não sei como é que Como é que é o nome Que vocês chamam Isso aqui Mas aqui a gente chama De morgote É como se fosse Uma mexerica Aquela que tem a casca Bem grudada Na fruta Isso aqui é o morgote Que a gente fala Ela é meio azeda Mas quando está bem madura Ela fica boa E é bem forte O gosto bem intenso Bom para chupar Para fazer suco É boa também Porque uns dias Ela começa a amarelar Quando tiver bem amarelinha Que está boa para comer Aqui tem um pé de Isso aqui O nome varia muito Ao longo do Brasil Mas a gente chama Aqui na região do Paraná A gente chama De mimosa Mexerica O pessoal mais Do lado do Rio Grande do Sul Conhece por bergamota Carregou o pé Também esse ano Olha como está Os galhos Quase encostando no chão Tem até escora Para não quebrar Mas já chegou a carregar Mais em outros anos Olha Como é que está Os galhos Envergando Chegou a abrir um Porque essa árvore Geralmente ela é Retinha para cima Aqui Veja Abriu um buraco No meio Até o carregado Que está Aqui é uma laranja Para fazer suco Também não sei o nome Aqui já tem uns Pé de Kiwi Que já foi cortado E brotou de novo Aqui é o pé de Kiwi Vamos ver se vai para frente Agora Fazer um estaleiro Mais um pézinho De mexerica Laranja que deu fraco Esse aqui carrega Todo ano Mas o ano passado Deu demais Também Uns dois anos Seguido Agora esse ano E a seca Também ano passado Judiou muito Na época da florada Tem bem pouca Laranja Esse aqui é laranja Lima Olha quem que está Bagunçando Tinha um pé de araçá Agora já não está Na época mais Até esses dias atrás Tinha Araçá vermelho Mãe aproveita que você está vindo aqui Venha falar o que é cada fruta O que eu não sei dizer Qual fruta Qualquer um Essa aqui Nossa Coisa linda O que é isso Enxertei achando Que era laranja lima Ou laranja baiana Agora nem eu sei mais Mas deve ser baiana Porque está louco O tamanho do umbigão Quatro num galho só Para vocês terem uma ideia Olha o tamanho da laranja Maior que a mão Olha não dá para pegar Não dá para Abracar ela com uma mão E é aqui Um pé Dessa laranja aqui Que eu enxertei E essa aqui Era uma laranja lima É lima persa Tem duas frutas aqui então É Aqui olha Vocês podem ver Olha no mesmo pé Aí pessoal Aqui olha É a lima persa Aquela que fica amarelinha Quando está madura Aquela que você descasca Com a mão ali E aqui como tem um enxerto No mesmo pé Aí dando laranja baiana Laranja baí Laranja baiana Coisa legal Pé de ameixa Aqui está florido Esse ano Acho que vai dar Vai dar bastante ameixa É a galinhada De ele comer Essa é a primeira vez que está dando Essa é a ameixa Aquela bem grandona Olha aí Esse pé aí Primeiro ano que vai dar agora Deixa eu mostrar para vocês Aqui a flor dela Olha aí O que mais tem? A maior parte Desses pés de limão Que vocês estão vendo E tem enxerto Aqui está enxertado O que está enxertado aqui? É aquela laranja gigantona Laranja baiana? É que deve ser baiana Aqui tem mais Laranja lima e laranja baiana Que eu enxertei Sábado Esse aqui é o pé de Blueberry Mirtilo Acho que é a mesma coisa Blueberry Mirtilo É a mesma coisa Agora eu vou ter um esterto Agora vai dar uma melhorada Aí Mais enxerca Mais enxerca Vou mostrar para vocês A história Desses pés de limão Tem dois pés de limão Aqui Tem até uma plaquinha Ó A gente tinha uma cadelinha Uma pincherzinha Chamada Babi E ela Acabou morrendo A gente enterrou ela aqui Plantamos um pézinho de limão E está aí Já faz anos A formiga vem Come E brota de novo E tal Vamos ver se vai para frente agora Aí final do ano passado A gente tinha mais outra Cadelinha Fincher Morreu também Foi enterrado aqui Plantamos um pé de limão Também Está aí Está enxertado Também Vamos ver Galinhada Olha lá Quem que está Passeando Mostrei já Limão já mostrei Agora está infestado De tatu Entrando aqui Meu Deus do céu Os tatu Entram de noite aqui Mas fuçam tudo Aqui ó Mostrar o lugarzinho Que ele entra aqui Ele entra bem por aqui Por baixo Tem um sinalzinho Onde ele passa Ele entra e fuça tudo Os pés de fruta Deixa eu ver se eu acho Algum fuçado do tatu Agora as galinhas Também já ciscaram Tudo Agora durante o dia Mas se vier bem cedo Aqui está tudo Fuçado do tatu Aqui ó Olha o fuçadinho Do tatu Aqui ó Ele faz um furinho Assim ó E tem outro Olha o fuçadinho Dele Enfia o nariz Para comer Bichinho Aqui mais um No canto da pedra Mas está infestado do tatu Mas está infestado do tatu Para baixo Aqui nem se fala Para fora da tela Ali ó Olha a quantia de furo Deixa eu dar um zoom No celular Opa Acabei mudando a iluminação Vamos ver se eu consigo Dar um zoom Ali Furo Lá ó Tudo esses redondinhos Ali é furinho Que o tatu faz Aquele tatu galinho Que o pessoal fala lá Ali Tudo ó Parece que andou um Um bando de porco Aqui Vichinho fuça tudo Ali ó Mas está revirado Do tatu Aqui ó Para quem não conhece É açafrão Isso daqui É açafrão da terra Cúrcuma Que a gente usa Para deixar amarelinho O frango A comida Ele é a raiz Dessa planta Você arranca ali É uma raizona Bem laranjada Aí você moe ele Deixa secar E faz o pó da cúrcuma Aí ó Essa cadelinha aí Para quem não Acompanha o canal Há pouco tempo Ela é uma border collie Só que ela é surda Ela lata e tal É bem espertinha Só que ela é surda Pode gritar Fazer o barulho que for Ela não Não escuta Aqui ó Comentei com vocês Que nós vamos fazer Uma calda de cana Daqui a pouco Vejam aí ó Está aí as canas Daqui a pouco Vamos fazer uma garapa Tomar com limão Mostrar-lhe os Garnisei ali Para vocês Aí ó Isso aqui é o único Galinha Única galinha Da Chá Que tem nome É esse galinha Aqui ó Nós chamamos ele De pepo O resto Nenhum tem nome Agora esse daí É Esse Garnisei É esse que vocês procurarem No canal Já faz um tempo Também que foi postado Aquela Cadelinha ali Que está enterrado Ali até a Nina Quando ele era bem Pequenininho Era um franguinho Um dia ela pegou ele Na nossa casa Em Curitiba Andou mastigando As costas dele E mesmo assim Ele sobreviveu Tem até as filmagens No canal E as câmeras Da casa pegaram Mas a gente conseguiu Salvar ele a tempo E está aí o bichinho Já A maior parte Essas galinhazinhas São filhas dele Todas na verdade São filhas dele E lá em cima Tem uma cadelinha Tchau